Olha ele aí, olha ele aí, Brasil! Natanzinho chegando em mais um episódio do programa De Show pra você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês. Mas o importante é que a gente já está aqui, mandando muita energia positiva pra vocês que estão aí em casa assistindo o nosso programa De Show, que hoje recebe um grande artista, que é o Tony Medeiros e é também deputado estadual e vice-prefeito de Parintins. Então a gente vai contar muita história, vamos contar mentira daqui a pouquinho. Também recebo aqui no nosso programa o Victor Lins. O menino tem apenas 16 anos de idade, é super dotado. Toca muito o piano e você vai ver isso tudo hoje no nosso programa, que está recheado de atrações. Né, Plínio? Roda a vinheta! Muito bem, Natanzinho, chegando em mais um programa De Show. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, porque hoje o programa está mais que especial. É um programa musical que eu amo fazer. E um bate-papo super top hoje com o deputado e cantor, meu amigo internacional Tony Medeiros. Mas também, além do Tony, a gente vai receber aqui também o Victor Lins, que é um grande músico aqui da Amazônia. e o programa está recheado de atrações. Então, não marca a albeira, fica conectado com o Natan, fica mandando sua mensagem agora para a gente, suas perguntas, diga de onde você está assistindo o programa com a gente. Tony, seja bem-vindo. Primeiro, um brinde aqui a você. Seja bem-vindo. Sobrevivemos... É água mesmo? É água, é água. Ah, tá. Sobrevivemos a essa pandemia, Tony. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus sobrevivemos, né? Nós perdemos tantos amigos, tantas pessoas importantes para o Estado e para o país. Então, graças a Deus que nós sobrevivemos. A gente vai começar aqui. Bom, eu tenho uma encaralhada de coisa para te perguntar, mas eu queria ficar mais à vontade. A gente começa falando com o artista ou com o deputado? Olha... Ou eles se misturam? Não, não, assim, deixa eu contar. Eles se misturam? No Arraial de Parintins foi um caboclo lá do interior, né? É, na festa do Nascimento do Carmo, a turma vem das comunidades. Aí, chegando lá, o pai perguntou, você quer um pedaço de bolo ou uma rodada de carrossel? Acho que o Curumim olhou assim e disse, todos os dois, papai. Todos os dois. Então, todos os dois aqui. Pode vir. Então, vamos começar com o Tony, artista, que brilhou por muitos anos, lógico, na arena do Bombódromo em Parintins. Você passa por várias gerações, como o mundo boi. Tem a paixão muito pelo folclórico de Parintins. E a gente vê dois anos sem festival, que é uma látima pra gente. Difícil, né? É. Complicado. Porque o festival, Natan, pra Parintins, ele não só é uma festa. O festival pra Parintins, ele representa uma alternativa econômica de desenvolvimento. Então, o festival injeta mais de 100 milhões na economia. E eu te diria que, com a não realização do Festival Folclórico de Parintins, o povo de Parintins está empobrecido em 200 milhões. Nós passamos pelo momento difícil. Todo mundo, o mundo todo passou pelo momento difícil. Então, nós estamos torcendo pra que isso passe logo, que essa vacina... Você tá vendo os resultados. Eu já tomei três doses. Eu tomei três doses. Se vier mais uma, já tomo a quarta também. Rapaz, acho que eu vou tomar qualquer hora da... Igual aquela da gotinha logo. Então, isso que é importante. Você mora atualmente aqui em Manaus? Ou você vive no interior? Como é que é o tono? Essa é uma pergunta meio difícil de responder. Você mora... Ah, é. É porque eu acho que eu moro lá e cá. Ah. Entendeu? Entendi. Eu me sinto em casa lá e me sinto em casa aqui. Manaus é a terra das nossas oportunidades. Ninguém deixa a sua terra por... Porque deixou de amar a ferra, percebeu isso? Sim. A gente deixa em busca de oportunidades. E o seu irmão aqui chegou com 14 anos. E eu te conheço desde quando você chegou aqui. Você tá lembrado? Eu lembro. No café da manhã, no Parque 10, você ia tomar café comigo lá. O pior é que ele já tinha luz, o Natan. Porque ele ajudava lá no café, lá no... Isso, no Parque 10 do Juárez. No Parque 10. Aí eu... Quando eu saía de casa, eu já dizia... Vamos lá, que aquele rapaz é muito simpático, muito gente boa. E lá o Natan servindo café... Olha aqui, ó. Vai aqui. Parabéns. Você é um vencedor. É isso mesmo. Parabéns pra você. É porque, Tony, é assim... Agora, o Tony é um artista, mas quando é que vem a ideia, cara, eu tenho que ajudar a população, eu vou ser candidato. Ah, eu fui candidato muito cedo. Eu acho que quando eu fui candidato, eu tinha pouco mais de 18 anos. A primeira vez. A primeira vez. Na realidade, a política tá dentro de todos nós. Eu, quando vim com 14 anos pra cá, vim pro colégio interno. E ali, dentro do colégio, eu fui... Cheguei a ser o presidente do centro cívico da escola. E ali, eu já participava das lutas. Vou falar um negócio pra você, Natan. Eu participei das primeiras lutas pela minha passagem. Eu apanhei de polícia. Sabe onde era o palácio do governo? Lá na sede de setembro. Uma vez eu tive que pular da ponte lá, que a polícia... Fechou do lado e do outro. Claro, tinha água lá embaixo. É, Natan. Eu sei nadar. Ali tinha água. Hoje que não tem, mas tinha água. Hoje você não pularia mais, né? O quê? Hoje? Não. Não, não pularia porque não tem água, eu quero dizer. Não, hoje não dá mais, não. Não dá. Pelo amor de Deus, não é... É aquela ponte da Sete, não é igual a ponte do Rio Negro, não. Eu sei. Ela é bem... Então, quer dizer que ali naquela ponte da Sete tinha... Tinha água, rapaz. A água ia lá, ia. Caralho. Ah, mas se a polícia vem daqui, outra daqui... Muito bom. Naquele tempo com o Cassi Ted, não foi só eu, não. Ei, Natan, deixa eu te contar uma história. Uma vez eu entrei no ônibus, eu não tinha um centavo. Sabe aquela que o cara fica atrás, assim? Sim. Não passa na catraca, né? E entra. Aí, o coração nunca tinha feito aquilo na minha vida. Também só fiz uma vez. Tum, 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 tum. Meu Deus, e agora? Eu parecia que era o maior crime do mundo que eu estava cometendo. Mas eu não tinha... Eu tinha que tentar buscar a encomenda lá no porto. Meu irmão... Quando... Desculpa, quando... Quando o ônibus parou ali, que ele parava ali na frente da matriz, lembra? Abriu a porta. Que abriu a porta e eu... Na frente do porto. Rapaz, o cara ainda ganha. Meio, sabe para esse tempo? Ei, caboclo. Vem buscar o teu troco. Teu troco? Acho que era para buscar o troco. Caralho a porrada, né? Então, eu passei assim muita... Ah, vou te contar mais uma aqui, Natal. Essa aqui eu nunca contei. Uma vez a gente precisava... Eu e o Hinaldo. O Hinaldo, que é compositor também do bolho. Tem gente que pensa que foi fácil a nossa chegada aqui. Olha, a gente não tinha o que comer nesse dia. E tinha assim um pão duro pra caramba. E agora? A gente vai comer esse pão com o quê? Eu falei, eu já sei, Hinaldo. Como eu fui criado com chá... E vamos atrás de quem tem uma laranjeira aqui. A gente pede umas folhas de laranja, faz um chá e come com esse pão duro aqui. Olha, vou te falar um negócio. Foi uma coisa gostosa. Chegamos lá, ó. Naquele momento. É, naquele... Minha senhora, meu irmão está com umas dores de estômago. As dores de estômago. Olha a história. E eu queria que a senhora conseguisse pra gente mais folha de laranjeira. Pois não, meu filho. Pegou lá, foi buscar as folhas de laranjeira. A gente fez o chá e... Meu irmão, olha aí, ó. Vencemos as dificuldades. Ô, Tony, pega esse microfone, por favor. Eu quero que você... Todo mundo tem uma música da vida. Você deve ter alguma música que você... Cara, quando eu canto essa música... Meu coração... Você lê. Se for pro meu coração, fica vermelho. É que você gosta. Vamos lá, Paulinho. Eu vou cantar essa música, porque ela acabou se tornando uma música que todo mundo gosta. E que tem muita gente... Por exemplo, Paulo Faria dizia que era a melhor música de todos os dedos. Do mundo, olha só. E tem muita gente que acha da mesma forma. Assim, ó. Meu boi de pano é cultura popular Atravessou o oceano, veio de longe pra cá Bumbá, meu boi, meu boi bumbá Meu boi de reis, boi de mamão Boi de matraca, boi do norte Boi de orquestra, folião Meu boi bombado, São José Boi garantido, campeão Boi de lindolfo, monte verde Boi do amor e da paixão Meu boi é raça, meu boi é sangue Meu boi é lindo e mora no meu coração Meu boi é tradição, meu boi é emoção Meu boi de pano, sou feliz porque te amo Muito bom Não tem como essa música não ser a do festival, a de outros tempos Música legal, né? Nunca revelei qual é o boi que eu trouxe hoje a ver legal pra você E qual é o seu boi? Garantido Aê! Pela primeira vez na história, porque essa música, incrivelmente, é uma das melhores de todos os tempos É, tem gente, muita gente gosta Eu acho assim que o Boi tem grandes compositores, né? Chico da Silva é um grande compositor O próprio Hinaldo, meu irmão, é um grande compositor Nós temos o Ronaldo Barbosa, que é um grande Nós temos o Emerson Maia, que foi embora Meu Deus, que dor no coração O convívio levou muitos amigos nossos Sim Ontem eu estava, inclusive, revendo uma música que eu gravei com o Zezinho Correia Vou contar uma coisa, já que você revelou uma Que você nunca fala Eu vou revelar pra você É... Eu sou muito católico, né? Não sei se você sabia disso Sei Muito católico E eu, desde criança, eu tenho uma vontade muito grande de cantar pra Nossa Senhora Sério É... É como se eu tivesse feito a minha vida, assim É... Fazer shows, participar Eu canto até hoje Mas... É... Não era bem aquilo que eu... Que eu... Que eu queria, vamos colocar assim Eu amo cantar Entendeu? Mas... Eu tinha medo da fama Por que medo da fama? Tudo é falso, não é verdadeiro E tem muita gente que acha que aquilo é verdadeiro Aquilo é um momento Ah, teve no auge do boi Eu não conseguia nem andar direito nas ruas Aqui tu sabe como é que era Eu, Davi, Arlindo O negócio era um negócio... O Klinger Sim, era um negócio fantástico Sim, era um negócio fantástico Mas assim, eu sempre fui... Até na política Eu vou aqui e recuo Vou aqui e recuo Porque esse negócio de ficar muito... É... A mostra Isso não é legal Porque... Acaba... Acaba... Não sei Não é o meu perfil E a gente encerra com ele cantando Tony Medeiros ao vivo Vai, Paulinho Ao longe ouvi ressoar Os tambores do boi garantido Chamando outra vez o seu povo aguerrido Pro novo duelo travar Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito Da minha galera Em pleno delírio Ao ver seus brincantes na arena chegarem Vai comigo, vai Rufa, ribumba, tambor Faz tremer este chão Bate meu coração No compasso da emoção Reina meu boi garantido Maior dos bombais Mostra pro mundo esta festa Dos tupinambás Rufa, ribumba, tambor Faz tremer este chão Bate meu coração No compasso da emoção Reina meu boi garantido Maior dos bombais Mostra pro mundo esta festa Dos tupinambás Mostra pro mundo esta festa Dos tupinambás Eu... Lembra desse tempo? Eu lembro Tony Medeiros acabou de gravar o... Música 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 Música